A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois não mais me queres Merecer Pode ser Que quando eu morrer Eu vi uma estrela Aí certamente Não mais deixar Estrelas são todas iguais São passageiras do vento Brilhando a dor Sem se deixar tocar Assim como eu quero olhar Aqui no meu lugar Não me tocas Não me sentes Não mais te posso esperar Pois não mais me queres Merecer Pode ser Levantar de madrugada Escutar a passarada Alegrando este chão Tão sofrido e tão chorado Dentro do meu coração Mãe 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 Coitado Tão sofrido e tão chorado Mãe Dentro do meu coração Mãe 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 Tão sofrido, Mãe 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 M armado